A imprensa esperava ansiosamente sua chegada ao tribunal em Mallorca neste sábado. Finalmente, em Akiur Dangarim, genro do rei da Espanha, chegou a pé para depor sobre um caso de corrupção. Estou aqui hoje para provar minha inocência, minha honra e meu profissionalismo. Durante estes anos, exerci minhas responsabilidades, tomei decisões de maneira correta e com total transparência. O duque de Palma, marido da infanta Cristina, filha mais nova do rei Juan Carlos, é acusado de desviar dinheiro público do Instituto Noos, empresa presidida por ele entre 2004 e 2006. Além da imprensa, uma centena de manifestantes o recebeu com cartazes e vaias. O senhor Urdangarim não teve coragem de mostrar a cara agora, ao contrário das vezes em que passou as férias em Mallorca. Estamos indignados com o que este homem fez. Estamos fartos de tantos corruptos e ladrões dentro do governo das Ilhas Baleares e na coroa. Caiu assim a imagem de genro ideal, empresário e medalhista olímpico. A família real da Espanha nunca se viu envolvida em um escândalo como este. Mas o caso não é de hoje. Em 2006, o rei ordenou que o genro deixasse a presidência da Noos. Urdangarim então assumiu um cargo na telefônica. Desde 2009, ele vive em Washington com a infanta Cristina e seus quatro filhos.